Ligeira desaceleração da economia britânica no terceiro trimestre. O gabinete da estatística revela que o PIB subiu 0,7%, menos duas décimas do que nos três meses precedentes. Em termos anuais, o crescimento foi de 3%. Os números mostram uma desaceleração, sobretudo ao nível dos serviços e da indústria, mas o PIB está já acima dos valores registados antes da crise de 2008. O ministro das Finanças mostra-se satisfeito, mas considera que a desaceleração se pode agravar devido a fatores externos, a começar pelo fraco desempenho da economia da zona euro.